Novamente o Arena é um sucesso de público, de participações de atletas. As condições novamente foram perfeitas e mais uma vez demonstrando que o Piauí de fato é um estado predisposto ao esporte à vela. Esse ano a gente está indo para a quarta edição. O Arena foi a única etapa do brasileiro de 2016 e vai nomear o atual campeão brasileiro. Isso só foi possível graças ao governo do estado, à Secretaria de Turismo, na pessoa do secretário Flávio Júnior. A gente só tem a agradecer a todo o empenho da secretaria, a todo o empenho do estado, a todo o empenho do treino turístico, aos donos de pousada, aos donos de restaurante, à comunidade. Já o fluxo de turistas europeus já é imenso. Tem alemães, canadenses, a Barra Grande já conseguiu estar um estágio um pouco acima no cenário nacional e internacional. E eu acredito que um evento como o Arena, não só como o Arena, mas vários downwinds que são realizados por pessoas da terra, a gente já percebe o aumento significativo da frequência desses turistas. Muito obrigado.